Fala aí moçada, eu sou Emerson Almeida e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla, o seu canal de notícias do Flamengo no YouTube. Galera, é o seguinte, eu quero pedir para vocês deixar o like que é muito importante para os vídeos e também que se inscreva no canal, beleza? Vamos lá para notícias do Flamengo, vamos falar novamente aqui sobre a Rascaeta, né? Teve mais confusões, o Flamengo está deixando aí o Cruzeiro louco e mexido com a proposta do Mengão, o jogador reclama do telefone dele ter vazado aí e diversas ameaças o mesmo está sofrendo. A polêmica, galera, envolvendo aí o Meia, a Rascaeta e o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira, 4, após deixar a toca da Raposa 2 na tarde desta quinta, por orientação aí do empresário Daniel Fonseca, o camisa 10 novamente faltou às atividades. Além disso, mexido com a proposta para ganhar três vezes mais galera no Flamengo, o Meia, por meio de nota oficial, afirma ter sofrido milhares de ameaças por mensagem e diz que teve o número de telefone vazado por alguém após a reunião intimidatória com o dirigente. Abre aspas. Em atenção aos fatos de conhecimento público, quero informar aos meus seguidores que ontem acompanhei meu representante até a saída de sua reunião com o Cruzeiro, chamando a atenção para o fato de que o Sr. Itair Machado usou expressões infelizes que eram razoavelmente consideradas intimidadoras. Depois daquela reunião e por algum motivo que não conheço, mas que coincidiu temporariamente com o fim da reunião, meu celular e o do meu representante, o Sr. Daniel Fonseca, se tornaram públicos, o que motivou a receber mensagens com insultos e ameaças. Neste cenário, estou avaliando com o meu representante, meu advogado e consultores o mais conveniente para a minha segurança e meus direitos legais e contratuais. Agradeço pelo seu apoio e compreensão, escreveu o jogador, fecha aspas. Insatisfeito, galera, com a proposta feita pelo Flamengo, o qual tomou conhecimento pelo agente de Arrascaeta, o Cruzeiro tenta, de todas as formas, segurar o autor do gol do título da Copa do Brasil. Contudo, galera, se depender aí da vontade de empresário e atleta, a permanência em Minas Gerais está aí com os dias contados. Especula-se também, galera, nos bastidores, que só de vencimentos, o Uruguaio receberá cerca de R$ 1.500.000 pelo Clube Carioca. Outra notícia em destaque, galera, é que o lateral direito Rafinha, do Bayern de Munique, pode voltar ao Brasil na atual temporada. Interessado aí na contratação há algum tempo, o Flamengo se reuniu com os representantes do jogador de 33 anos e discutiu os primeiros termos da negociação. Rafinha tem contrato com o Bayern, galera, até junho e não renovará o vínculo. Por isso, a expectativa é que, caso as conversas tenham um desfecho positivo, ele reforça o time rubro-negro apenas no meio do ano. A reunião com os representantes foi feita em São Paulo e intermediada pelo vice de futebol, Marcos Braz. O lateral, galera, já manifestou aí em algumas oportunidades a vontade de defender o Flamengo, que já vem ensaiando uma investida desde o ano passado. O Internacional, São Paulo, Cruzeiro e Palmeiras chegaram a ser especulados como possíveis destinos do jogador, mas não saíram aí do campo de especulação. Revelado pelo Curitiba, Rafinha deixou o Brasil em 2005 para defender o Schalke 04 da Alemanha, onde ficou por cinco anos, depois de uma breve passagem pelo Genoa da Itália, foi contratado pelo Bayern de Munique. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Mais novidades sobre o assunto Arrascaeta e Flamengo e também sobre Rafinha, eu estarei trazendo aqui para vocês, beleza? Aproveitando, quero pedir mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like aí embaixo, que é muito importante. E também eu peço que vocês me sigam lá nas minhas redes sociais, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo o endereço para você me seguir, beleza? Então é isso, até a próxima, um forte abraço e saudações rubro-negras! Tchau, tchau!